Ela é tão gostosa como cupcake, rebola na bunda como a blayblade, foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um playstate, pode jogar droga no double cup, porque o jogo que eu jogo é sem antidop, ela tá gemendo muito e diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte. Tá mancando o loucão, vai! Vou zoar seu alto joelho! Chegamos a grande final da BDA 220 com dois MC's lendários, que são desafiantes, rivais, e amigos Homem Azul Terno, ok? É a última do ano aqui em São Paulo, estaremos indo pro Rio de Janeiro esse mês ainda, e temos agora, você vai participar? Não mano, eu não consigo falar. Beleza, aí família! Big Mike versus Zuzão, grande final da BDA 220, você começa? A Lionel. A Lionel! A Lionel! Não! Seis são fãs, 5 minutos. Big Mike vai! Big Mike começa! A final da BDA 220, chega por nós. Quem quer uma final sangue e da vida? Sangue!!! Vem! Muito bem! Não, não foi isso não. Ai! Uou, 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 uou. Ai! Segura o meu! Segura o meu! Segura o meu! Ei, 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 ei! Então... Aê família, é nóis. Bora lá de final. Ei, pode pás. Vou te atacar. Apenas ilusão, agora é um reencontro. É, pode até se falar que em casa de batalha isso aqui é um reencontro. Com certeza outras vezes na aldeia, a rapaziada em outra batalha já se criou esse confronto. Mas pode falar que hoje é o final, o poder e hoje eu vou botar um ponto. Só que não é de reticências. Mano, é de uma pontuação. Pois eu te dobro igualzinho a frase, e você fala uma exclamação. Vou se partir de uma informação. Isso daqui não é uma exclusão. Mas com certeza cê é uma exclusão. Não, eles não. Cê ainda é um cuzão. Ele me chamou até de cuzão, tio. Então agora cê tá ligado que cê tá com o cuzu, ilusão? Uma pergunta, cê é bom ou não? Explamação. Pode ficar bem tranquilo, mas a sua interrogação é outra minha ideia. Só que eu tô fazendo isso pra não só enfeiter a plateia. Você faz o flow, tio. Com certeza agora a gente tá entendendo que cê não esquece. Depois de um hit, depois de uma rima, hoje o Big Mike. Sabe até fazer um no melody? Acho que não. Aí tá curtindo, mano? Aprendendo a fazer toda essa caminhada. Porque eu tô achando que você tenta marcador. Só que é diferente. Tocou nunca mais de plato. Mano, eu não sei fazer nada. Tô cada dia aprendendo a fazer algo diferente. Você faz até umas coisas. Só que nada não seja eficiente. Mano, eu tô a vontade de educar o seu gênero de música. Pois eu participei. Daquela música, inclusive, eu falo preto. Meu mano, meia parte que cê fala. É o que salvei. Mano, cê salvou. Que foi muito legal. Preto escorrendo igual um sabote. Agora pra mim é muito diferente. Só que seu talento me desculpa. Não quero esse acrote. Eu sou muito diferente de tudo que eu faço. Por isso que agora eu já mando no Brasil. Que diferente. Tô abrindo mais espaço do que você na batalha. Por isso que eu faço gringo. Ei. Lembra do som da rap box? Preto escorrendo igual um zembolt. Pega a corrida, a medalha de ouro. Esquetes que pretos não usam mais coach. Cê tá entendendo, mano, que agora na sua cara eu dou um volt. E tipo representatividade feminina podia ouvir um hack da bigote. Que ganhou até o prêmio lá no Rap TV. Só que é diferente. A representatividade é delas. E não tanto a vida. Eu não tomo isso pra você. Isso que eu te digo. Você não pode falar. Porque cê tem que entender qual que é essa ideia. Por isso que eu não falo por elas. Eu não posso fazer isso, tio. Não falo por elas. Se eu não falo por elas. E com certeza não fala pra mim no ouvido. Não é pinico. Por isso que eu falei que eu não represento. Eu simplesmente escuto e também fortifico. No que eu posso, mano, eu posso aprender. Eu sou uma bucha. Eu posso me expressar. Mas não jogue isso. Eu tenho condição de absorver. Eu tenho de falar. Você tem a obrigação de absorver. E também tem a obrigação de falar. Mas como cê preto tem uma mulher preta. Outras pessoas também. Temos que representar. Essa que é a nossa divindade. E essa que é toda a nossa decência. Pra eles entenderem que os pretos também vão voar de gold. Não falo de avião. Muito menos de aparência. Tu não tá, tá. Eu vou deixar. A minha Zoe não falo de alicer siemen . Eu . na tela. Quero ver vocês participando, hein? Xã! Fazeram o zumuzão? Terminou? Começa! Êêêê! Geral! Uou! 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 Tio, quando nós cita sempre a representativa de preta em algum combate é pra não só falar de ideia é porque as pessoas às vezes não gritam pra isso porque você pode contar todos os pretos da plateia igual umas ideias que acontecem tava vendo os post no Facebook de uma vida pra contar além de umas histórias desmerecidas além da cor da pele porque somos frente da ponte do bar então, toda vez que for pra falar de algum compromisso eu tenho que lembrar que nós somos os verdadeiros antes vendidos por tudo o povo até escravo na Black Friday e hoje em dia não temos dinheiro é tipo um bar, um barco nós carregamos, pôs coisas no barco e começamos a ver uns amigos tomando um feitrão assistindo filmes, é tinha dinheiro com umas filmes não sei, daquele jeito, daquele jeitão eu sei da representatividade do big do zumuzão eu sei da força que tem todos nós mas em nenhum momento eu vou queirar pegar a voz de quem não tem coisa com certeza, posso ter entendido você errado e agora eu vou reconstruir todo o artefato não falo isso porque nós vivemos dessa pista onde o rap é uma massa louro pois é o machista monopolis é machista e os caras que menos sofrem pagar de vitimista por isso que eu mesmo faço a minha cara e desse jeito o big rima com o coração e não para então, a gente rima com o coração no artefato igual trem bala correm muito, mas sem problema de impacto porque somos assim então nunca se esquece, não sou o Barry Allen sou o Frostbrague Trincast eu não sou o trem bala eu corro da bala todo dia pois não uso meu poder com algo que me beneficia então, eu não quero ser super herói pois eles que são os surdos é a verdade é a que dói a verdade é a que dói, com certeza tomo por nós você tá ligado que a gente tá forte por isso que eu não tô com a cena do rap e não ser igual o The Boys nós temos níveis verdadeiros e não nos boca da Void da Void onde tem os cara cucas e se eles virarão aí eu tô pincuque de Bruto então, meu rap aqui é o mais bruto e eu não vou ser cantado pelo Lil Nä 102 Wow, 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 wow aí, família, na verdade, palmas pra esse round aí, mano o Dan 것도 vai bater pra lá na moral, mano. Vocês um tá ligado essa mãe de vocês E vocês gritando na minha orelha. Que saudade, mano. Mas vamos matar a saudade do Brad aí, mano. Quando vai voltar daquela forma, tá ligado? A gente sente muita fraude. Fraude! Família, estamos na grande final. Big Mike versus Luzão. Quem começa? Fora! Aí, família, quem tá vindo chegar comigo? Eu quero ver, eu quero ver! Não, 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 não! Vou chegar naquele estilo, cê conhece, que é bem mala. Cê tá ligado, mano, que é bem, bem para. Com certeza, mano, eu não sou trem em bala. Chama o trem em bala pra vencer esse trem em bala. Mano, se esse trem em bala. Vamos dar ponto senor de pirituba e tô relembrando o RCO. Surfando até no trem, mas eu não quero detalhe. Não é surfista prateado. É sulusão surfa sem hype. Sulusão surfa sem hype. Com certeza eu não sou surfista prateado. Não surfe hype nenhum, eu construo o meu. E dessa vez eu vou ter o próprio pretão dourado. O próprio pretão dourado, o Whitton revigora. Porque eu também quero ver todos os pretos ganhando o Oscar. Além de uma cesta, igual o Sky Schmidt. Mas quando eles me olham, eles falam, oh shit. Oh shit, isso é uma merda. Com certeza manda nem invertir uma verpa. Cê quer ver os pretão? Só que desse jeito você de dourado é o mico leão. O que é isso Big Mac? Acho que não. Cê tá ligado que agora a gente se explode. É porque na verdade eu não quero ser o King Pong. Porque eu sou brasileiro, é pretosita. Abraça o Pong. Você é o Brazo Pong, pode falar. Muito bom divulgar sua música. Só que desse jeito você nem vai ser o Norman Bate. Eu sou o King Pong pois destruí em Fire State. Você destruí em Fire State com certeza não é assassina. Eu sou o King Pong, não me luto por menina. Mas é só para entender porque agora abriu os votos. Porque eu sou diferente. O amor tá aqui pelos nossos. Pelos nossos e nos mantém vivos. Mas eu posso julgar que cada um tem seus motivos. Como é que eu vou julgar um parceiro que morre por amor sem esse amor é sempre verdadeiro? Mas será que é verdadeiro ou será que é uma mentira pra contradizer a batalha pra poder mudar sua vida? Porque o amor não é só um ponto de vista. É o que te faz viver ou o que te faz morrer dessa lista. Acredito, a cruz do que é uma mulher, Mas não é uma mulher que não existe, Ok? Desenvolvendo a:"Satisfação", galera. Ae, os MCs, mano. vem aqui ó… O cubo chega aqui pra gente declarar o campeão, dentro do Freestyle, finalizar aqui com o Chave de Ouro. Pra agradecer a todo mundo. Chega aí, chegam os MCs. E o grande campeão da BNA 220 foi... Suluzão! Suluzão!